Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo. Na verdade um rapaz chamado Iago falou assim, Olá, sou o Iago. Adolfo, poderia me explicar como que você faz uma pesquisa científica? Bom, como que eu faria uma pesquisa científica? Aqui assim, quando a gente vai lidar com a área de humanas, de história, ou principalmente a área de teologia que é o que eu mais trabalho, a arquitetura textual, como é que é feito isso? Se você vai escrever um artigo, você tem que ter uma ideia em mente, trabalhar um tema, se você vai trabalhar um assunto, se é certo ou se é errado, ou se é contemporâneo, se vale para nós dois, se não vale. O que você vai fazer? Você vai pegar versos bíblicos que tratem do assunto, tentar analisar eles dentro do contexto que se encontra, as expressões parecidas, vai usar dicionário, simplesmente isso, gramáticas, artigos acadêmicos sobre o assunto. Por quê? Porque você vai estar projetando um artigo, vamos supor, eu tenho alguns artigos no meu blog. No meu blog, quando eu faço uma afirmativa, eu faço a citação de onde eu tirei. Então, um artigo acadêmico, você pode pegar qualquer artigo acadêmico, qualquer livro que é baseado numa tese, você vai ter as afirmações da pessoa e as afirmações de onde ela tirou isso. Então, por exemplo, a pessoa vai falar lá que Constantino foi imperador de Roma, aí livro tal, livro tal, 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 fala. Ó, Eusébio afirma isso, Eusébio de Cesaréia, página 302, História Eclesiástica, Editora Paus. Você tem que fazer essas citações. Então, um artigo acadêmico vai trabalhar com esses pressupostos. Você vai ter que fazer as suas colocações e ir organizando os pensamentos e citando referências bibliográficas. É assim que funciona qualquer livro acadêmico. Dois livros a exemplo disso são As Pretensiostas como Jeová, Explicação de Deus, Qual o texto original do Novo Testamento. Todos os livros acadêmicos que vocês pegarem, artigos acadêmicos, eles vão trabalhar com o índice de citação direta, o índice de citação na nota de rodapé, que tem pessoas que fazem uma citação e só colocam o nome do livro. O nome da pessoa, Parosky afirma isso, aí coloca Parosky e tal. E por aí vai. Então, o artigo segue as normas do IBNT. Então, é assim que se faz uma pesquisa científica. Eu vou estudar um tema, eu pego livros, teses, qualquer coisa que eu achar, ou na internet, ou com amigos especialistas sobre o assunto. Por exemplo, me pediram mais de um ano atrás, Adolfo, o que você fala sobre essa vírgula de Lucas 2343? Te digo hoje, essa vírgula, na época eu não tinha suporte, não tenho hoje muito, mas eu não tinha alguns trabalhos, algumas leituras para fazer, e ficar só com coisa de blog, de internet, eu acho um pouco perigoso para alguns temas mais sensíveis. Então, o que eu fiz? Eu corri atrás da tese do Rodrigo Silva, que ele trata especificamente dessa expressão. E também já pedi para alguns amigos, alguns amigos aí, me passarem artigos acadêmicos sobre o assunto. Sobre o assunto, porque também só ler uma tese não ajuda, você tem que ler várias teses para saber como que funciona. Sobre o Lucas 2343. Então, o Rodrigo Silva, por exemplo, ele trata da tese do Te Digo Hoje, ele vai tratar em 110 páginas. Imagina, 110 páginas tratando só sobre uma expressão, sobre uma vírgula. E é assim que funciona. O cara vai tratar sobre o sábado, por exemplo, você pega lá o D.A. Carson, do Shabbat para o Dia do Senhor, por exemplo. O D.A. Carson, ele vai pegar, ele vai citar livros adventistas, vai citar livros que tratam do sábado, ele vai citar obras assim. É assim que funciona o Dicionário Internacional de Teologia, é assim que funciona o Theological of the New Testament, o Dictionary, por aí vai. Até os dicionários que eu tenho citam outros dicionários de grego. Se você pegar, por exemplo, o Lounida, o domínio semântico da Sociedade Bíblica do Brasil, se vocês olharem a referência bibliográfica do livro, é enorme, é só duas páginas de referência bibliográfica. Então, é assim que funciona. Quando você vai fazer uma afirmativa academicamente, ou uma pesquisa científica, você vai ter que buscar referências, ou que apoiem, ou que não apoiem, coisas assim, para depois chegar à sua conclusão, se é plausível ou não. No meu caso, que eu gravo vídeos, eu gravo vídeos, então eu pego, estudo, dou uma olhada, quando é necessário o significado de uma palavra, eu olho nos dicionários, olho na Bíblia, e tento fazer da maneira mais simples que for possível para apresentar aqui. No caso, por exemplo, na minha tese de mestrado, pelo Betel, no meu caso, o que eu fiz? Eu fiz aqui todo aquele processo que eu falei no início do vídeo. Eu peguei, eu tinha uma ideia, comecei a escrever ela, e o que eu achava nos livros de que eu consultei, fui pegando a página, referenciando, pegando a página, referenciando, olha, tal citação diz aqui, tal autor discorda aqui, tal autor discorda ali, a problemática da crítica textual no Brasil, e por aí vai, então, é, então é assim que se funciona um trabalho acadêmico, né, assim, podemos dizer, né, eu, meu mestrado não é aprovado pelo MEC, mas, não é aprovado pelo MEC, porém, tem que seguir os mesmos padrões que o que é aprovado pelo MEC, a tese, ninguém sai afirmando qualquer coisa sem referenciar, né, não é igual, não é igual o que o pessoal fala, ah, mas eu acho, nos grupos de outros, ah, eu acho, ou a pessoa faz uma afirmativa que nem existe, por exemplo, Mateus 28, 19, ah, não consta nos manuscritos originais, é uma afirmativa que você pode procurar nos grandes críticos textuais, por exemplo, nenhum deles trata de Mateus 28, 19, nem Bartz de Erma, que é ateu, que não crê em Deus, ele é agnóstico, nem Bruce Mett, nem as grandes autoridades mencionam qualquer variante que afete o texto de Mateus 28, 19, mas você tem pessoal aí de Youtube, pessoal que nem sabe direito como que funciona a metodologia da crítica textual, e afirmando que Mateus 29 não existe, mas se você perguntar para o cara qual que é a referência bibliográfica que o cara utiliza, o cara não utiliza nada, o cara não utiliza não, ele vai dizer que foi um texto lá, do Hebraico, aí é complicado, né, e Walter Mett aparece com algum artiguinho, algum livro, um livro aí, que quando você olhar a referência bibliográfica do livro, não tem citação direta de nenhum livro acadêmico, né, então é, fica a coisa assim, um ou outro cita um pai da igreja, alguma coisa assim, né, algum pai da igreja, mas normalmente não faz a citação direta do pai da igreja, não, então o cara fala isso, não é assim que funciona, trabalho acadêmico é isso, então por exemplo, o cara quer provar que o Mateus 28 e 19 não consta no original, o que o cara tem que fazer? Tem que pegar, trabalhar toda uma referenciação, pegar todo um contexto, analisar sintaticamente, linguisticamente, manuscrito logicamente, escrever um artigo de 20 páginas, 30 páginas, e manda para a PUC, manda para qualquer lugar para ver se publica, é isso, é assim que funciona um artigo acadêmico, beleza? É assim que eu faço uma pesquisa acadêmica, beleza? É desse jeito, quando eu vou ler qualquer coisa, eu sempre tento ler mais de um livro ou dois sobre o assunto, para poder construir o meu pensamento sobre determinado assunto, dificilmente eu falo de um assunto que eu não tenho conhecimento, ou um prévio conhecimento, ou eu pergunto para outras pessoas que sabem mais do que eu sobre o assunto, peço uma luz e vamos, nos aprendendo, e a gente vai aprendendo, tá? Fiquem com Deus, e salve, salve, regregudos! A todos uma boa tarde, bom dia!